E é isso, mais uma gravação aqui, tô na Twitch, salve aí João, tá conosco de novo aí, fazendo a FT, FT né que fala, acho que é isso, e bom, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, é o trailer do Divertidamente, a gente vai assistir agora, Divertidamente 2, isso, obrigado por me conceder, é isso mesmo, consegui achar o dublado aqui, vamos assistir, por favor deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, haters já sabe o esquema, é isso aí, o Black Shark tá na tua boca, essa parada, eu até me enrolei aqui, mas é essa parada aí, vai nadar com o tubarão, você já sabe, roda a vinheta, roda a vinheta, Alexandre Maria, eita caceta, tá, tá, eita, tá, Divertidamente 2, ok, eu ouvi o primeiro na Twitch com vocês, aiá, felicidade, as pequenas vozes de dentro da sua cabeça, te conhecem profundamente, a nossa garotinha cresceu num piscar de olhos, e tá tudo indo muito bem, 13 anos, 13 anos, aí João, tô idade, não, você tem? Eu tenho 16, 16, perdão, foi mal, de boa, de boa, de boa, caraca, mas assim, 13 anos, cara, é, tipo, você tem 16, você tem cabeça de 16, e falando que menina que tem 16, tem cabeça de 26, tá ligado, dizem que mulher é mais avançada num quesito assim, de, 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 madura, maturidade que eu digo, né, mulher mais madura, consegue ser mais madura que um homem, e realmente, quando eu tinha 16 anos, na tua idade, eu era muito, muito imaturo, eu reconheço, eu era, eu, Alexandre, era, não sei você, pra você não tem cara de ser isso não, mas eu era, cacete, eu chegava a ser insuportável, hoje eu reconheço, olhando pra trás, puxa, que parou, vamos lá, mas ela tem 13, né, mas enfim, 13 anos também já tem uma cabeça já, é. O que é isso? Ih, rapaz. O que foi? Galera, vamos espaciar o lugar, bora, demolir! Demolir? O que tá rolando? O que é isso, mano? Que loucura! Vem cá, o que é isso, hein? Tranquilo, agora tá certo. Eita, 300 milhões de botão, mano. Em breve. Laranja? Quem deixou o controle laranja? Eu não sou laranja! Eu nem relevo. Laranja é um horror. Não olha pra mim. Ah, ansiedade aí. Oi, gente, eu sou ansiedade. Virou mesmo. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ai, desculpa. Ai, cara. Isso daí me lembrou, sabe quem? Me lembrou minha esposa. Como é, amigo? Tipo, a minha, tipo. Esses dias a gente foi pra São Paulo pra resolver a parada lá dela. Eu fui junto com ela dessa vez. E ela se aproveita, cara, quando eu vou com ela, porque ela faz um monte de mala pra um dia só de viagem. Nossa! Eu tô vendo isso aqui. Eu também sou fú. Então é assim, né? Então, mano, eu tô também ansioso. Olha isso, cara. Olha a quantidade de bagagem. Tá ligado? Ai, quando ela falou aquela ansiedade, eu vi essas bagagens e pronto. Me lembrei, cara. Se eu falar isso na frente dela, acho que ela vai me bater. É verdade. A gente queria tanto criar uma boa impressão, viu? Como assim a gente? Caramba, pior que assim mesmo. Divertidamente 2. O filme para sentir tudo em 2024. Sentir tudo. Ih, rapaz. Pô, ó. Pô, não falei nada, hein? Falei, pô. Vocês estão com a mente muito poluída, cara. Que que é isso, mano? Que horrível. Que coisa horrível de se pensar numa animação infantil. Oi, gente. Eu sou ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão, viu? Como assim a gente? Divertidamente 2. O filme para sentir tudo em 2024. Não, não. Isso daí, não. Assim. Não, não. Perdão, cara. Me desculpa, mas... Essa fala ficou muito estranha, cara. É. Olha isso. O filme para sentir tudo. Logo aqui, ano. Em 2024. Ano que vem. Ano que vem. É pra sentir tudo na hora que vem, tá? Ui, traz a rolha. Em breve. No cinema. Em breve no cinema. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, ua. Tá, assim, o que falar, né? O que falar desse trailer? Esse trailer foi bem curto. Eu achei que seria um trailer, assim, um pouquinho grande. Mas, assim, a ansiedade já deixou aí uma pista que não vai ser só ela. Vai ser milhares de outros sentimentos. Exato. E, tipo, eu não me lembro dos meus 13 anos. Como eu falei, eu era meio infantil nessa época, tá ligado? Mas, mesmo assim, é uma época que já começam a vir sentimentos novos, tá ligado? E a ansiedade foi uma delas. Eu posso falar que também fui muito ansioso com essa idade. Muito, mas muito mesmo. Bota, cara, muito ansioso. Mas bota muito mesmo. Foi uma idade que eu sei que eu tive bastante isso. Mas, bem, medo, já tem aí, claro. Mas tem ansiedade, tem bipolaridade. Tem um monte de coisa, meu irmão, cara. Agora eu tô curioso. Eu tô curioso pra saber quais são esses outros sentimentos que vai vir. Na boa. Eu tô curioso. No meu caso, nos meus 13 anos, eu acho que foi bem na pandemia, lá em 2020, quando eu tinha 13 anos. Eu nem lembro o que houve. Eu só lembro de ter ficado em casa só. E eu... Sei lá, mano. Você ficou com medo do escuro? É, mais ou menos assim. Ficou com medo de ficar sozinho, na verdade. É, agora eu já tô acostumado, já. Tipo aquela crise existencial, alguma coisa do tipo. É, outra coisa também que eu... Eu já tive isso adolescente, tá ligado? Então, enfim, é muitas coisas, cara. Fobias também. Ah, fobias, é verdade. Fobias, é verdade. Se tem uma fobia que eu tenho muito, é a arachnofobia, mano. Você tem arachnofobia? Ih, rapaz. Sim, mano. Eu lembro que teve uma vez, eu acho que foi por causa disso, que me causou a arachnofobia. Eu lembro que eu tava tomando banho, daí, é... Tinha uma janela no banheiro. Daí, quando vi, uma aranha grandona em cima. Mano, eu nunca esqueço disso, mano. Depois disso, quando eu tava na escola, no lanche, eu me estivesse com uma aranha pequenininha. Daí, nisso, eu falei, ai, caralho. Daí, eu joguei fora pra longe. Oxe, caraca. Mas, é, dá um susto mesmo, dependendo da aranha, mano. Pior que eu comprei uma aranhazinha aqui pro meu filho, ele fica brincando com ela, e a minha esposa tem o maior... É... É... Arrepio, né? Dessa aranha que eu comprei pra ele. É meio bizarro mesmo, a aparência da aranha. Mas tem aranha que não é venenosa, mano. Mas é assim mesmo. Até pra... Tipo, eu não tenho essa parada de arachnofobia, não. Mas mesmo assim, causa aquela... Sensação estranha, sei lá, quando tu vê esse bicho assim. Não é só aquele bichão grandão, tá ligado? É... Esse daí qualquer um corre, não adianta não. É... Boa, eu ia falar outra parada aqui, mano. Você falou da fobia, né? É, são as fobias, realmente. Você descobre um monte de coisa... Cara, eu acho que com 13 anos eu descobri a punheta. É... Vamos terminar aqui, gente? Não falamos nada. Não falamos nada. Gente, ó... Bom, o que vocês acham? Bota aí nos comentários o que vocês acham que vai vir de sentimentos. É, o que vai vir do filme também. É... O que vocês acham do filme, o que vocês esperam do filme, eu espero que seja tão bom quanto o primeiro. E ainda mais que se trata de uma idade que é uma transição ali da infância, né? Pra adolescência, né? É pré-adolescência que fala, uma parada assim, né? Então realmente é muita coisa que vai... E depois ainda vem... Tipo, a idade do João, 17 pra 18 anos, já vem a responsabilidade, já seria um outro tipo de sentimento, acredito eu, porque se tiver o 3, né? Não sei. Enfim... Tomara que tenha... Fazer com ela sendo adulta. Adulta, né? Ia ser da hora. Mas é isso, gente. Vou terminar aqui. Tamo junto. Obrigado por terem ficado mil até aí. Tamo junto, João. É isso aí. Manda um salve aí pra galera. Salve, man! Ó, gente, ele tem um canal, tá? João Tu, e ele também tem um canal de corte que ele fez junto com o João... Junto com o João. Junto com o João. Junto com o André. Junto com o André, junto com o Kev e R Nerd, tá ligado? Vou ver se eu consigo deixar aí na descrição aí dos vídeos aí, tá? Se eu não esquecer, você pode fazer também porque você tem acesso lá, tá, o João? Pode botar lá. Porque é muito provável que eu vou esquecer que eu sou quase idoso. O Alzheimer é baixo e forte aqui. Bom, é isso, gente. Vou ficar por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! 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 Valeu!